Você está procurando o molinete perfeito para levar suas pescarias a um novo nível? Então você precisa conhecer o molinete Shimano Sedona! Clique com a gente e descubra por que esse equipamento é a escolha certa para você! Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um review aqui no canal! Hoje vamos mergulhar de cabeça no mundo da pesca esportiva com um equipamento que tem conquistado cada vez mais adeptos, o molinete Shimano Sedona! Se você quer melhorar sua performance na pesca, você está no vídeo certo! Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade! E se liga, por que o link do produto e os links dos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram estão na descrição? Vamos nessa? Vamos falar sobre os detalhes que fazem do Shimano Sedona um molinete tão especial! Disponível desde o tamanho 500, perfeito para uma pescaria mais leve, até o tamanho 5000, ideal para pescarias médias e pesadas! Velocidade de recolhimento variando entre 4.7 e 6.2, o que o torna versátil para diversos tipos de pescarias. Drag máximo de 3 kg para os tamanhos 500 a 2.000 impressionantes 11 kg para os tamanhos 4.000 e 5.000. Peso variando de 170 gramas do tamanho 500 até 310 gramas do tamanho 5.000. Equipado com 3 mais enrolamentos para um funcionamento suave. Manivelas personalizadas de acordo com o tamanho do molinete. O Sedona ainda conta com a tecnologia GANI, que garante um corpo resistente e durável, além das renomadas tecnologias Silent Drive, Arcei e muito mais! O Shimano Sedona é uma excelente escolha para pesca com iscas artificiais, sendo ideal para capturar robalos, tucunarés, traíras, anchovas, dourados e muito mais! Nos tamanhos maiores, ele é perfeito até mesmo para pescarias em pesqueiros e pesca de peixes de couro. É um equipamento versátil e robusto, adequado para diversas situações de pesca. Além do custo-benefício incrível, o molinete Shimano Sedona se destaca por suas tecnologias avançadas que proporcionam uma experiência de pesca mais suave e eficiente. A tecnologia GANI oferece uma construção robusta, enquanto o Silent Drive garante um funcionamento silencioso e preciso. Se você busca qualidade e performance, o Sedona é a escolha certa! Então, pessoal, se você está buscando um molinete que ofereça versatilidade, durabilidade e um ótimo custo-benefício, o molinete Shimano Sedona é a opção ideal! Não esqueça de conferir o link do produto na descrição para garantir o seu! E antes de sair, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou do vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma dica de pesca! Também temos links para nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram na descrição! Vamos juntos melhorar nossa pesca! Obrigado por assistir e boas pescarias! Até a próxima!